Vamos lá! Começamos o capítulo com a conversa do Yuno e do Lucius e vemos o Mago do Alvorecer Dourado cercado por vários clones do vilão. O irmão de Júlio sorri dizendo que todos eles estão muito obcecados e preocupados com o Asta e que mesmo se o Prota estivesse vivo, ele já tomou medidas preventivas contra o possível retorno. Assim, vamos para a floresta das bruxas com vários golems de terra atacando o Danacho. Para quem lê Berserker, isso aqui é um prato cheio até a borda de referências. O Tabata ama demais essa obra criada pelo Miura. Você tá maluco? Várias bruxas surgem e mostram que estão controlando os golems de terra e deles saem três disparos de magia absurda contra o juiz, dizendo que não deixarão que o Mago fique no caminho da Porta do Destino. O poder do Danacho, que já era apelão, agora é ainda mais. Sua balança agora se tornou enorme e usando a magia de escala com a regulagem, Kira apaga todo o poder mágico que veio contra ele. Danacho diz que sua balança, agora como um paladino, pode fazer com que qualquer magia se incline para eles, pois os aliados de Lúcius estão do lado da verdadeira justiça. Bom, eu falei pra vocês, né? Eu falei pra vocês que a magia desse cara era roubada demais. E durante a última semana, o que eu recebi de comentário dizendo que o Mago Tal dá conta, que o Mago Cicrano dá conta, que o Mago Beltrano dá conta. Gente, meu amigo, não tem como lutar contra esse cara a não ser o Magna e também o Zora. Eu tô cantando essa bola aqui e nos próximos capítulos a gente vai ver essa loucura ocorrendo. É, é claro que os touros negros terão que se virar pra ajudar o Magna a encaixar a bola de fogo no momento exato pra fazer esse cruzamento de almas entre o personagem. Mas até lá, se eles não fizerem isso de uma forma rápida, todos serão totalmente derrotados. Como disse em alguns capítulos atrás, o Danacho era o pior mago que poderia aparecer nesse exato momento. E o Tabata, cara, o Tabata tá imparável nessa reta final. E ele, como sempre, criando um caos absoluto. Se o Danacho era o pior mago pra aparecer agora, era exatamente ele que tinha que estar nessa luta. E o Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 363 do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos então com o nosso capítulo, né? Essa formação interessante que nós tivemos no final. Essa introdução fantástica do Danacho mostrando e fazendo vocês se lembrarem de como o poder dele é quebrado demais. Como a magia dele dá balança, do nivelamento ali. É algo extremamente absurdo. E a gente vai falar mais sobre esse capítulo logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma. E lá no outro canal, a gente também está reagindo aos animes já consagrados e os animes da temporada. Se inscrevam, o link tá na descrição. Se inscrevam lá no React do Geek Brasil. Voltamos e Danacho derrotou todas as bruxas que ficaram na retaguarda. E é nesse momento que ele enxerga a árvore que forma a casa da rainha das bruxas. Mais uma referência gigante à Berserker. O juiz segue seu caminho dizendo que deve prosseguir o seu destino de impedir que o demônio, de fato um akuma, a palavra utilizada no japonês para deferir ali ao asta, perturbar a paz mais uma vez. E que isso deve ser feito em busca do mundo perfeito para o Lúcius. Para um mundo onde tudo seja justo e ordenado. As bruxas tentam fazer alguma coisa, tentam reagir, mas não podem fazer nada. O ataque dos anjos do Lúcius vem contra a floresta de um jeito esmagador, bem no lugar onde o asta está sendo invocado. Vamos para o reino de Clover e damos de cara na batalha de Yami vs Morgan. E o capitão dos touros negros parece estar levando a pior. Morgan começa a dizer que Lúcius vê claramente o caminho para o mundo de paz. Ele diz que os movimentos suspeitos na floresta das bruxas já foram interceptados. E pede para que Yami renasça com ele para proteger Clover mais uma vez. Morgan sorri enquanto Yami está cabisbaixo. Assim, o mago prossegue dizendo que farão isso da mesma forma como fizeram na época dos servos cinzentos. Mas Yami retruca, dizendo que isso é impossível, porque o comandante deles na época não era o Lúcius, mas sim o Julius. Yami pede desculpas ao Morgan e diz que os servos cinzentos e sua parceria já havia chegado ao fim no passado. Ele abre um pequeno sorriso, dizendo que agora ele possui o touro negro. E questiona se seu antigo amigo se lembrava. Se lembrava ali do momento em que seu amigo havia expressado de que o Yami fundaria um novo esquadrão. O que fez Morgan lembrar-se daquelas palavras. É muito interessante a forma como o Tabata trabalha o Yami. O Yami é esse brucutu, cheio de músculos, forte pra caramba, o cara bombado. Mas por dentro ele é uma manteiga derretida. E no filme eles souberam brincar com isso bastante. Na cena em que o Yuno acaba salvando o Yami, ele mesmo fala Ah, você tem que saber como se portar pra salvar uma donzela em perigo. E ele fala assim, eu ainda sou de virgem. É um trocadilho realmente de que ele ainda era virgem. E esse conceito é realmente algo bem interessante, porque o Yami é sensível. Ele pegou as palavras ali do Morgan e gravou, ele gravou elas em seu coração. O contexto ainda sobre essas palavras é algo mais aterrorizante. Porque o Morgan foi o primeiro, um dos primeiros a acreditar nele. Da mesma forma como outros personagens, se a gente pegar o paralelo ali com o Asta, fizeram através dos touros negros com o nosso Prota. E a gente observa ali que isso é algo aterrorizante, porque se nós formarmos como o Yami vinha de uma família extremamente bizarra. Da forma como a Itika acabou massacrando todo o clã Yami. E ele ainda foi alguém refugiado em uma terra estrangeira. E como o Morgan foi seu primeiro amigo em Clover, tudo isso deixa essa cena ainda mais pesada. O Morgan foi basicamente o irmão mais velho pro Yami, lhe conduzindo a uma nova sociedade. E depois o Julius acabou se tornando a figura paterna que ele nunca teve. É mais uma vez uma ponta, um reforço bem interessante que foi colocado ali no filme. Quando o Yami acaba dizendo que não perderia o Julius nunca mais. É um conceito bem bacana na forma dessa proteção, dessa figura paterna que o Yami acaba enxergando ali no Julius. E como o irmão mais velho em relação ao Morgan. É forte quando tu escuta ali no Morgan de que o líder do Servo Cinzentos não era o Julius, mas sim o Lúcius. O Yami sabe que isso é uma mentira. O mesmo Yami fala que os Servos Cinzentos ficaram no passado. E que ele possui agora um touro negro para chamar de seu. É bem legal ele falar um touro negro. Pelo menos na minha tradução ele fala um touro negro. Porque você não fala da sua família como as famílias. Mas você chama ela de a família no singular. Então o touro negro para o Yami é uma figura singular de que todos aqueles magos na qual ele resgatou se tornou um. Se tornou a sua família. O capítulo 313 deixa isso muito claro. Quando o Yami acaba perguntando ali para os membros dos touros negros sobre se gostavam tanto dele assim ou não. A resposta deles é realmente algo crucial. Morgan apontou para ele o caminho que deveria prosseguir e pegando os rejeitados da sociedade. Yami construiu sua própria família. Voltamos para a Floresta das Bruxas e o ataque certeiro de Danacho é rebatido pelas magias de Magna, Zora e Gauche. São vários ataques combinados que refletem o golpe do Danacho que o apaga mais uma vez. A silhueta dos touros negros aparece com Magna tomando a dianteira e podemos ver Nakt ao seu lado. Magna diz que os touros negros não deixarão Danacho dar mais um passo adiante. Vemos então toda a formação dos touros negros exceto a Vanessa. Lucky e Magna tomam o caminho dianteiro com Grey vindo um pouco atrás. Charme está pistola voando em seu algodão, enquanto Nakt conduz suas sombras como mãos pelos campos de batalha. Zora e Gauche estão atrás de Nakt mostrando que suas armadilhas já estavam prontas. Secre salta da base dos touros negros fechando a participação de Gorda e Helwing que devem estar dentro do Torotron. Yus questiona sobre mais uma vez Lin impedir de lutar contra o demônio, chamando-os de tolos que se aliaram ao perverso. Vou dizer aqui mais uma vez hein gente, depois fala assim, ah LP, você está viajando. Quem está subestimando o Danacho só pode ser maluco, visto o que ele fez no começo do capítulo. Gente, a capacidade de reduzir magias a nada. Por mais que o poder do Danacho, a força física dele como mago não seja tão forte como o mago comumente que está ativado na sua vida ali em missões ou coisa do tipo. Seu poder é extremamente apelão, é algo quebrado demais. E se você não está apostando que esse cara vai dar um puta trabalho para os touros negros, eu aconselho você dar um passinho um pouquinho atrás para ver realmente as dificuldades que isso vai ocasionar para eles. Agora o Tabata vai fazer o que Black Clover nos oferece de melhor. Uma luta grupal e isso é algo realmente incrível. Como todos os touros negros vão estar realmente reunidos, lutando com todas as suas energias. Porque a gente observou ali, lá em Spade, eles lutando juntos, mas basicamente para apoiar o Touro Tron. Mas agora eles vão lutar para valer contra um oponente digno de uma forma realmente a utilizar as suas habilidades em um momento extremamente crucial. Então se preparem, porque nos próximos capítulos a gente vai ver cenas e mais cenas dos touros negros atacando o Danatio de tudo quanto é jeito. E o cara sinceramente apagando todas as magias que vem na direção dele. Mas eu ainda continuo apostando minhas fichas que o foco dessa batalha será entre o Magna e também o Zora. É interessante perceber que o foco, por mais que eu acredite que seja mais no Magna nessa luta, mas a gente também consegue ver o Zora já começando a trabalhar. As suas armadilhas devem estar espalhadas ali por toda a floresta das bruxas e isso vai dar um buta trabalho pelo Danatio. O Zora é alguém esperto. Ele é alguém esperto e provavelmente ele já sabia que o Lúcius ia mandar alguém para impedir ali o resgate do Asta. E ter essas trapaças, ter essas armadilhas espalhadas, eu acho que é algo muito a cara do personagem. Mas ainda assim, continuo acreditando que o fechamento dessa batalha será entre Danatio e Magna. Não perderemos com toda a certeza a chance de ver um camponês sentar a porrada em alguém da Realiza. Ver um camponês sentar a porrada em alguém da Realiza, principalmente da Realiza de Black Clover, cara, isso não vai ter preço. Sobe a mensagem do editor dizendo que eles se encontraram de novo, os toros negros versus o anjo do novo pecado. E assim o capítulo termina com a infeliz notícia que não teremos continuação na semana que vem. Aperto em um campo de 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 um campo. E aí